Se você quiser pegar a Praça Tiranentes um pouco mais vazia, você precisa chegar aqui bem cedinho, tipo essa hora. Acabei de participar da missa aqui na Nossa Senhora do Carmo. Já estou aqui de volta na rua, vou tentar visitar agora a igreja de São Francisco de Paula, que fica aqui no alto. E é só a ladeira, gente. Vai andando, vai andando, vai tirando foto, vai parando, vai vendo a paisagem, porque senão não rola não. Olha que ruazinha mais bonitinha que eu estou passando. Estou indo para o museu Casa de Contos, tentando localizá-lo. Eu estava aqui pesquisando rapidamente o endereço só para me certificar, né, do endereço. E possivelmente também está fechada a Casa dos Contos, por conta da pandemia, obviamente, né. Mas aí eu já encontrei aqui uma igreja, aqui pertinho também, para poder conhecer a Nossa Senhora do Pilar. Mas de qualquer forma eu vou tentar mostrar a fachada da Casa dos Contos para vocês. Gente, essa é a Casa dos Contos. Eu dei uma volta enorme e fica bem ao lado daquela pizzaria O Passo que eu mostrei para vocês anteriormente. A casa está fechada, infelizmente, mas aqui há relatos de que essa casa foi já esconderijo dos Inconfidentes, durante a Inconfidência Mineira. Aqui já foi Casa da Moeda, Prefeitura. E aqui há vários documentos da área colonial. E também tem um acervo bem grande de moedas e cédulas do Brasil. Fica aqui, ó, nesse prédio bem bonito. Eu passei aqui anteriormente, mas como eu não vi nenhuma movimentação, acabei passando direto. Fica nesse largo aqui. Um pouco aqui do comércio local. Movimentação aqui em frente à pizzaria O Passo. Agora eu estou indo para a matriz de Nossa Senhora do Pilar. Como vocês podem ver, algumas partes aqui da cidade estão em obras. Aqui é uma rua de muito comércio. Tem muito banco também. Caixa, Santander, Itaú, Banco do Brasil. Tem muitas lojas. Como é domingo, muitas lojas estão fechadas. Basicamente, o que está aberto aqui hoje são os bancos. Boa perfeita para tirar foto. Eu vou tirar algumas, é claro, né? Chegando aqui no finalzinho da rua é só virar à esquerda. Que a gente chega à matriz de Nossa Senhora do Pilar. Agora tem que ter disposição para descer a ladeira. Tem escada, pelo menos, para diminuir o impacto. Nem falo para vocês que eu já subi isso aqui. E agora eu estou voltando e depois vou subir novamente. Essa igreja é considerada a segunda mais rica em ouro no Brasil. E foi a mais rica durante algum tempo atrás. Quando a cidade ainda se chamava Vila Rica. Vila Rica. Vila Rica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A construção da atual matriz do Pilar foi iniciada entre 1728 e 1730 e veio substituir uma capela construída em madeira e taipa nos primeiros anos do século XVIII. Aqui na lateral da igreja tem esses quadros. Uma vista para a rua. A igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar é considerada a igreja mais rica em ouro de Minas Gerais e uma das igrejas mais ricas do Brasil. Ela tem, em seu interior, toda a pintura folheada a ouro. Sua planta é atribuída ao arquiteto Pedro Gomes Chaves. Em 2012, foi elevada à Basílica devido ao seu valor histórico, artístico e religioso, bem como pela sua importância quanto à sua vida litúrgica e pastoral. A matriz abriga também o Museu de Arte Sacra de Ouro Preto, que reúne imagens, documentos e algumas das vestimentas usadas na celebração do Santíssimo Sacramento. Saindo aqui, ó, da igreja de Nossa Senhora do Pilar. Só seguir reto. E agora eu tô indo pra Nossa Senhora do Rosário. Tem mais uma ladeira ali, me esperando. Mas vale a pena, né? Depois daqui quero comer alguma coisa, almoçar. E depois ainda quero ir na Santa Efigênia, que fica, é uma igreja que fica um pouco mais pro alto. Vamos lá! E após sair da matriz de Nossa Senhora do Pilar, eu fui visitar a Nossa Senhora do Rosário. Também visitei a Santa Efigênia, que fica bem no alto de Ouro Preto. E essas visitas vão ficar para um próximo vídeo. Pra você não perder, se inscreva no canal e também ative as notificações. Até a próxima!